Bom dia, pessoal! Feliz sexta-feira! Hoje... Ops! Você sabe que aqui não pode. Tem alguém que me segue pela casa inteira pedindo carinho, né, Ponguito? Pedindo carinho. É, meu amor. Você dormiu bem? Você dormiu bem? Você mal sabe o que te espera, né, hoje? Hoje ele tem médico e eu acho que ele vai ter que tomar uma injeção, uma vacina contra a leptospirose, né, meu amor? Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Já ouviu esse... Esse... Como é o nome? Ditado? Porque, olha só, um monte de câmera nessa casa agora, mas todas elas sem bateria. e eu filmando com o celular. Que feio! E? Ele não pode morder o tapete. Olha quem está em casa de novo. Não pode morder o tapete, seu bocão. Ai, eu amo quando ele fica em casa. Hoje ele não está trabalhando de casa. Hoje ele está de férias. Ontem e hoje ele teve folga. Que alegria! E agora a gente vai tomar café e depois a gente vai levar esse pimpolho para o médico. Eles têm que fazer um check-up porque ele fez uma viagem muito longa, né, para chegar até aqui. Vamos ver se está tudo bem com ele e tudo mais. e tem que trocar as informações no chip dele para colocar ele no meu nome. Então vamos lá! Oi! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia da mãe! Oi! 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 O que é isso? E aí Chão, que marco! Oh, meu Deus! Muito bem! Muito bem, pai! Que menino bonito! Tomou a injeção Nem se mexeu Se comportou Ganhou pirulito Ganhou pirulito Eu tentei filmar a injeção Mas foi tão rápido que eu não sei nem Se vocês vão conseguir enxergar Quando a gente falou, ah, já Ele tinha ganhado uma injeção Uma vacina contra a leptospirose Tem que voltar em 3 semanas Para vacinar de novo E é isso, ele está ótimo Ele está muito bem de saúde 28 quilos E ele disse que ele vai ganhar peso ainda Que ele está muito magrinho Só? Só? Seu companheiro Geralmente Ele consegue fazer isso mais fácil Quando ele pega embalo Mas... Hoje foi engraçado Acho que ele fez especialmente para o vídeo Para vocês É, gente, a gente mora num país que tem neve Tem que comprar roupinha para o cachorro Muito grande ainda, amor Ó, vamos lá É! E aí, tem isso Que você acha? Fogo? 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 Fogo! Fogo? 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 Fogo! Oh, ele está teimando Oh, esse é meu irmão Esse é meu irmão Esse é meu irmão Feche na cama, pô. Meu Deus, você queria gostar de mim. Eu já gosto de um cara. Tem medo de tudo, coitado. Muitos cheiros novos. Ele voltando de ré. Se inscreva no canal e ative o sininho para se juntar em fome, ou se juntar em fome. Depende do seu sentido de fome, eu acho. Para escapar da negatividade do nosso tempo. Minha gente, ele não tá sonhando assim. Eu estava no looker, e isso é... Como vocês acham? Meu nome! Oi, gente. Então. A Carol saiu para levar o Pongo para fazer um xixizinho, um cocôzinho, para dar uma passeada. E eu tô com a moto de um amigo meu, de um colega meu de trabalho aqui em casa, mas eu vou devolvê-la hoje. Resolvi aproveitar que o dia tá assim, bonito, ó. Tá sol. E eu vou levar a moto de volta, e eu vou levar vocês pra um passeio. Então, me acompanhem, porque hoje vocês vão conhecer um pouco da Suíça por moto. E eu vou levar vocês pra um passeio. E aí, a gente tá indo passear? A gente tá indo passear numa montanha, de pé, de nada curta. Acho que a gente já mostrou ela logo, em um dos meus vlogs, né? Como modelos. E a primeira vez do Pongo, indo passear num parque, ele só foi passear de pé de casa. A gente quer ver como que ele vai reagir com tanto espaço. Só tô chateada que a gente esqueceu a câmera. A gente tava no celular. Mas tudo bem, acontece. E aí, gente. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal